Vamos para Paranaíba? Porque a cidade registrou mais uma morte pela Covid-19. Chegou a marca de 167 vítimas da doença. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Paranaíba registrou mais uma morte, a morte de número 167 causada pela Covid-19 na última quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Trata-se de uma mulher de 70 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa havia sido internada no dia 15 de fevereiro. Ela possuía hipertensão e também problemas cardíacos. O município estava sem registrar mortes pela doença desde o dia 11 de fevereiro. E conforme a última atualização somente divulgada na quarta-feira do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde, Paranaíba registrou 18 casos positivos da doença. O município tem um total de 7.298 casos confirmados desde o início da pandemia. E até a última atualização, haviam dois pacientes internados na unidade de terapia intensiva da Santa Casa aqui do município, além também de um paciente na ala respiratória do hospital.